O projeto Teatro Aberto apresenta no mês de abril a peça PT Saudações. Com o texto de Carlos Carvalho, a peça está em cartaz nas terças-feiras com entrada franca. O caderno 2 vai até o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues para mostrar para vocês a peça PT Saudações na sala Álvaro Moreira. Um dos textos de maior sucesso do dramaturgo gaúcho Carlos Carvalho volta a ser encenado em Porto Alegre nas terças-feiras de abril. A peça está em cartaz pelo grupo Cúmplice e no elenco estão Camil Rosa, Nádia Campos Alíbio e Jean Silat. Ela é uma senhora, ela tem 46 anos e ela é muito sozinha. Ela não tem família e ela é muito solitária no trabalho também. E a peça toda se passa no dia do aniversário dela. Quando ela recebe a visita, a única visita que ela recebe é a do carteiro. E ela faz de tudo para que ele fique com ela e eles comemorem esse aniversário juntos, porque é a única companhia que ela tem. Cumprimentamos cliente e amiga. Data seu natalício. PT Saudações Modas Malve. Imagina que a Delaidinha ia lembrar do meu aniversário. Jean Selat, além de interpretar o carteiro Marquinho, assina a direção da peça. O que me chamou a atenção no texto foi o que eu li nas entrelinhas do texto mesmo. Não acho que diretamente foi a história, mas mais o que havia por trás dessas histórias, da história da dona querida. Ela vai na profundeza de quanto é patético uma pessoa sozinha. E ao mesmo tempo como é profunda ela sozinha também. Então eu achei que ela tinha um duplo, como a própria personagem sugere. Os diálogos são ágeis, mas um dos personagens trabalha apenas com a expressão corporal. São dois momentos que são oníricos. Uma parte assim, representando mais ou menos um dos passarinhos que a dona querida tem, que eles morrem e ela vai comprando e eles morrem de novo. Então eu sou assim, uma personificação do passarinho que também representa a liberdade. Então as próximas duas terças-feiras de abril nós estaremos em cartaz. no Teatro Aberto, com o PT Saudações de Carlos Carvalho, às 20 horas. A Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura. Entrada Franca. Entrada Franca, aproveita aí, depois não se sabe.